Na primavera, tudo fica bem mais colorido e é conhecido como a Estação das Flores. Em homenagem a essa estação, vamos fazer o ditado das flores. Para essa atividade, você vai precisar de caderno, lápis e borracha. Agora, estarei ditando o nome de 10 espécies de flores. Você deve anotar o nome de todas elas na sequência. Ah, e se precisar, pause o vídeo. E aí, entenderam? Podemos começar? Então vamos lá! Primeira flor. Girassol. Segunda flor. Margarida. Terceira flor. Orquídea. Quarta flor. Lírio. Quinta flor. Rosa. Sexta flor. Gérbera. Sétima flor. Tulipa. Oitava flor. Jasmine. Nona flor. Jacinto. Décima flor. Décima e última flor. Hortência. Ufa! Terminaram! Agora, envie para o seu professor ou para a sua professora para fazer a correção. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!